O problema é que a voz de Deus só serve para mim se ela vem de acordo com os meus desejos Nem sempre Deus vai falar de acordo com a sua vontade ou daquilo que você precisa Eu sempre digo uma coisa, que Deus nunca vai me abençoar pela minha necessidade Vou repetir que você é inteligente Deus nunca vai me abençoar Messias pela minha necessidade Porque as minhas necessidades são muitas Deus sempre vai me abençoar quando eu estou disponível para cumprir princípios Quando eu compro princípios, Deus me abençoa não pela minha necessidade Mas pelos princípios que eu estou disposto a cumprir Eu preciso corrigir uma situação dentro de um ambiente Porque a malícia desse povo já subiu até a mim Ou seja, em outras palavras, Deus precisa corrigir uma situação Deus precisa sanar um espaço geográfico Deus precisa curar uma terra E Deus só vai fazer isso através de um profeta Vou repetir E Deus só vai fazer isso através de um profeta Deus quer mudar a circunstância de um lugar Deus quer trazer uma palavra E Deus vai contar com quem Ele tem acesso Por que a palavra não veio para outra pessoa? Porque a palavra veio para Jonas A palavra veio para Jonas porque dentro da urgência de Deus Deus tem um profeta Aonde Ele tem um acesso aberto Ou seja, a palavra não veio para outro Porque Deus precisa de uma urgência E Deus precisa de alguém que esteja disponível Vou repetir até você entender Deus tem uma palavra Deus tem uma missão Mas Ele precisa de alguém que esteja disponível Deus não vai buscar pessoas que não estejam disponíveis para fazer alguma coisa Deus sempre vai buscar dentro de uma urgência Deus sempre vai buscar alguém que esteja disponível A urgência de Deus para esta situação Ela requer um agir rápido Uma estratégia rápida Deus não pode perder tempo Porque tem uma situação que precisa ser alterada Vou repetir até você entender isso aqui Deus não pode perder tempo dentro de uma situação que precisa ser alterada Aí Deus vai até onde Ele tem acesso Por que Ele vai onde Ele tem acesso, pastor? Porque dentro da urgência de Deus Deus vai contar com alguém que esteja disponível Pastor, não estou entendendo? Deixa eu desenhar para você que você é inteligente Você está aqui há quase uma semana aqui dentro E você já foi muito ministrado Talvez você já entendeu tudo isso que eu vou te falar Só vou relembrar o que você recebeu aqui Por que Deus está falando? Porque se Deus te trouxe aqui nessa sexta-feira Deus te trouxe porque tem uma causa para ser resolvida dentro da sua família Vou repetir Tem algo que Deus precisa consertar dentro da sua empresa Vou repetir Deus precisa reestruturar a sua casa Precisa reestruturar a sua família Mais justo do que Deus pegar quem está disponível Pastor, não entendi Você talvez não entendeu essa ideia Mas você veia que Deus de domingo está aqui toda esta semana E talvez alguém disse para você Para que tanto culto? Para que está enfiado na igreja? Aí eles não entenderam E talvez nem a tua mente processou isso Por que? Porque Deus está contando com quem está disponível Ou seja Você só está aqui Porque Deus precisa de você Para corrigir uma situação Pastor, mas eu não tenho nenhuma situação para ser corrigida Pera É que você não entendeu É que você está atrelado ao seu individualismo Vou repetir Você está atrelado ao seu individualismo E no meu individualismo Eu só penso na primeira pessoa Só penso em mim Só a mim Só em mim É tudo para mim Eu quero para mim Eu preciso para mim Aí você se farta na sua individualidade Aí você faz uma reflexão Diz assim Eu não preciso de nada Não tenho necessidade de nada Aí Deus te trouxe nesse lugar Para dizer Não estou te dando direção E talvez as direções que você está recebendo Você está dizendo Para mim não está servindo Estou me edificando Estou sendo edificado Mas não está servindo para nada Aí Deus está dizendo assim Não Eu só estou depositando a palavra Tem um nível do seu lado Que precisa ouvir ela Tem alguém na sua casa Que precisa se restaurar Passou quem? Não importa Se é agora ou é para frente Deus só está buscando você Porque você estava disponível E eu tenho uma palavra Para você que está disponível hoje Deus se encontrou nessa noite E Ele vai colocar você na rota Onde pessoas serão transformadas Olha para quem está do teu lado E diga assim Você só veio aqui Porque você estava disponível para esse lugar Não sacode ele para ele não dormir Diga assim Você só está aqui Porque Deus encontrou disponibilidade em você aqui hoje Agora perceba que Deus só Ele tem uma situação E Ele tem uma palavra E Ele tem alguém para ser usado Agora quando Jonas recebe esta mensagem O que Jonas deveria ter feito O que Jonas deveria ter feito com esta mensagem Era seguir uma direção de Deus Só que você percebe o texto Que Jonas está indo na contramão Daquilo que Deus está falando Nós temos um problema sério Diga qual pastor É que nós oramos para que Deus fale conosco Nós queremos ouvir Nós queremos ouvir Ter a atenção da voz de Deus Mas o problema é que a atenção para a voz de Deus Só nos serve se ela vem de acordo com os meus desejos Vou repetir O problema é que a voz de Deus só serve para mim Se ela vem de acordo com os meus desejos Nem sempre Deus vai falar de acordo com a sua vontade Ou daquilo que você precisa Eu sempre digo uma coisa Que Deus nunca vai me abençoar pela minha necessidade Vou repetir que você é inteligente Deus nunca vai me abençoar Messias pela minha necessidade Porque as minhas necessidades são muitas Deus sempre vai me abençoar Quando eu estou disponível para cumprir princípios Quando eu cumpro princípios Deus me abençoa não pela minha necessidade Mas pelos princípios que eu estou disposto a cumprir Então perceba que as vezes eu quero ouvir a voz de Deus Mas nem sempre eu estou disposto a seguir a direção da voz Aprenda uma coisa Se tem uma coisa que Deus sempre gostou Foi de falar com o ser humano Você sabia que de toda criação Deus escolheu a mim e você Seres imperfeitos Porque a natureza é mais bela do que qualquer um de nós A natureza Ela nem reclama Porque o Salmo 19 Diz que ela tem prazer de proclamar a glória de Deus Agora Deus escolheu a mim e você Seres imperfeitos Com todas as nossas imperfeições Porque seja sincero irmão Suportar essa pessoa que está do teu lado Tem que ser a graça de Cristo Ou seja Andar com uma pessoa que pensa diferente do que você Sonha diferente do que você Caminha diferente do que você Você está falando de coisas do céu Tem gente que está do teu lado falando de coisas da terra Irmãos é uma desconstrução Mas aí Deus pelo teu sangue Fertido na cruz Nos fez irmãos Imperfeitos E nos fez compreender Com as nossas dificuldades Deus nos fez Nos compreender um ao outro Agora você percebe Que o problema Que Deus sempre quis Falar com o ser humano Deixa eu te contar um segredo Tem alguém aí ou estou sozinho? Anima porque eu sou mais de Cristo Mas o Espírito ainda assembla em ânimo Se o povo fica calado Eu fico medo Presta atenção nisso Por que Deus sempre quis falar com o ser humano? Existem duas coisas Diga comigo duas coisas Dentro da teologia Para você entender Deus tem vários atributos Existem atributos de Deus Para você ter ideia Que eles são intransferíveis Por exemplo Sua onipotência Deus não pode transferir Porque só Ele é onipotente Sua onisciência Deus não pode transferir Porque só Ele é onisciente Sua onipresência Só Deus pode possuir Porque Deus não pode transferir Porque só Ele é onisciente Ele é onipotente Onipresente Onisciente Isso são atributos intransferíveis Mas entre os muitos atributos Que são transferíveis Como bondade Amor Etc Etc Existe dois atributos de Deus Que eu acho extraordinário Diga comigo Transcedência Diga mais forte Transcedência Existe um atributo Que é a transcendência O que é o atributo Da transcendência de Deus? A transcendência de Deus Significa Que Deus está acima De todas as coisas Acima de todo o governo Acima de qualquer situação Ou seja Deus está aqui Em cima de tudo E se Ele está em cima Significa Que Ele tem o controle Que Ele tem o poder Que Ele tem a autoridade E que nada escapa Debaixo das Suas mãos potentes Isso é a sua transcendência O que é a transcendência? Que Ele está acima de tudo Agora dentro de um outro atributo Deus na sua transcendência Tem um governo de todas as coisas É por isso Que a pandemia veio Você está de pé É por isso Que a fome bateu Mas você tem comida É por isso Que as portas fecharam Você continua trabalhando Não, vou repetir Que isso é profecia É por isso Que você ficou quase dois anos Fica em casa Mas nunca faltou corvo Para alimentar a sua mesa Nunca faltou pão Sobre a sua mesa Por que profeta? Porque na transcendência de Deus Ele tem o poder Ele tem o controle E Deus Ele jamais Deixa um filho seu Padecer necessidade alguma Por que? Porque Deus tem prazer De prover na sua mesa Agora Entre esse atributo Da transcendência Deus tem um outro atributo Que é a sua emanência Diga comigo Emanência? O que é a emanência de Deus? Significa que na emanência Deus Ele desenvolve A capacidade De se relacionar Comunicar Vou repetir Que você não pegou ainda Dentro da sua emanência Deus desenvolveu A capacidade De comunicar Com o ser humano Tão frágil Tão pequeno Aí Deus Dentro do seu atributo Da emanência Deus tem a capacidade De comunicar com você De falar com você De inspirar você De falar com você De abraçar com você De se relacionar com você Ou você pensa Que você é tão pecador Nosso tão pecador Diante de uma santidade Tão grande Aí Deus vem Com todas as minhas falhas Com todas as minhas debilidades Aí Deus ainda vem Se relaciona comigo E diz assim Eu sei que você pecou Eu sei que você errou Eu sei que você caiu Mas a minha graça Te basta Mas a minha graça Te basta E o que é isso pastor? É a sua emanência A capacidade de Deus Comunicar com o ser humano Por que que Deus Desenvolveu esse atributo? Porque Deus sempre Quis se relacionar com o homem Quer ver uma coisa? A Bíblia diz que Quando Deus fez o Jardim do Éder Você conhece a história De cor e salteado Quando Deus fez o Jardim do Éder E colocou o homem lá dentro A Bíblia diz que Na viração do dia Na viração do dia Deus tinha prazer De descer De falar face a face E com uma dama E com uma erva Por que pastor? Porque isso é a emanência De Deus A capacidade de comunicar Com o ser humano Deus de que o ser humano Foi feito Feitura Sabe o que significa A palavra feitura? Que Paulo está dizendo Está dizendo que Você é uma obra de arte Vou repetir Está dizendo que Você é uma obra de arte Deus não fez qualquer pessoa Deus não fez um ser qualquer Deus te fez Com a capacidade De ser uma obra de arte Na mão dele O diabo disse Que você não vale nada Mas Deus disse É feitura minha É feitura minha É uma obra de arte Na minha mão Então dá um tapinha Nesse irmão Diga assim Você pode ver defeito Não sacode Você pode ver defeito Mas eu sou uma obra de arte Na mão do meu criador Então Deus sempre quis Comunicar com o ser humano Porque Deus gosta De falar com o ser humano Deus poderia levantar Do seu trono E vir resolver Todos os problemas Porque Ele é soberano Ele poderia acabar Com toda a fome Da África Num piscar de olhos Mas Deus Permite seres humanos Serem instrumentos Através da instrução Da sua voz Para resolver problemas Por que Deus está falando Com Jonas Para resolver um problema Porque Deus procura Pessoas disponíveis Para ouvir a sua voz Jesus disse assim As minhas ovelhas Conhecem a minha voz Sabe por que você tem Essa capacidade De ouvir a Deus aqui É porque Deus criou Essa capacidade De você escutar E se relacionar com Ele Agora o problema Não é ouvir a Deus O problema é o que você Vai fazer com a instrução Que você está ouvindo O problema não é Se Deus está falando O problema é O que você vai fazer Depois desse culto Com aquilo que Deus Está te falando O problema não é Se o céu está fechado O problema é O que você está fazendo Com a instrução de Deus Eu vim debaixo Dessa palavra Como profeta Nesse altar Está a dizer para você Deus vai desenvolver Um nível de relacionamento Em 2023 Que cada palavra Ministrada sobre a tua vida O diabo vai dizer Você não pode Você vai dizer Eu posso todas as coisas Porque a voz de Deus Ela bate no meu peito